Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. A meia-noite de sábado para domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora. É o horário de verão que começa nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Seja no relógio tradicional ou pelo celular, a contagem das horas ajuda a organizar o dia a dia. E quando chega o horário de verão, tem gente que adora e também tem quem faça a cara feia. Mas não adianta, o jeito é se adaptar. Já acostumei com esse horário, acostumei a acordar cedo e não tem maiores dificuldades para assimilar a mudança. Eu sinto um pouquinho. E quando eu estou me acostumando com o horário de verão, ele vem já a outra mudança. Então, tem um pouco de dificuldade. Quem for viajar nesse final de semana deve ficar especialmente atento. Nos 60 aeroportos da rede Infraero, os bilhetes de passagem são gerados de acordo com a hora de cada local. Ou seja, se você vai viajar de um estado que tem horário de verão para outro que não tem, é preciso fazer as contas para não perder nenhum voo. Em caso de dúvida, o passageiro deve entrar em contato com a companhia aérea responsável para evitar qualquer transtorno. Na semana que vem tem um evento em Manaus. O voo tem seis horas de duração e por conta do horário de verão ele aparece como duas horas. Então você perde quatro horas. Eu não entendi para onde vão essas horas, mas está escrito. Eu gosto porque eu acordo muito cedo e eu gosto de dormir mais cedo e parece que o dia rende mais. Rende no meu trabalho e rende na minha vida. Gosto muito. O objetivo é economizar energia. O consumo no horário de pico, entre as seis e as nove da noite, é menor por causa da luminosidade natural. O governo espera economizar cerca de 147 milhões e meio de reais. O horário de verão vai até o dia 19 de fevereiro de 2017, no Distrito Federal e nos dez estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste. O governo brasileiro enviou hoje doações para o Haiti. O país foi atingido pelo furacão Matthew na semana passada. 120 barracas foram enviadas para famílias que ficaram desabrigadas. Elas são fáceis de montar e cada uma tem capacidade para até 10 pessoas. A doação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo brasileiro para ajudar o Haiti. No primeiro momento, a gente está indo lá para verificar quais são as demandas necessárias que o Brasil pode ajudar. Na segunda-feira, haverá uma reunião interministerial, que vai acontecer no Ministério da Integração Nacional, lá na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que a gente possa verificar quais são as próximas ações que poderão ser feitas, como próximos kits que podem ser enviados. O avião da Força Aérea Brasileira, com doações, partiu na manhã desta sexta-feira de Brasília. O furacão Matthew causou destruição no Haiti, o país mais atingido no Caribe. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 milhão e 400 mil haitianos foram afetados e precisam de ajuda rápida. A gente consegue sobrevoar e ver as áreas que estão com calamidade naquele país. Já é o segundo fenômeno natural que causa transtorno e a Força Aérea Brasileira, o país, o Brasil, sempre procura ajudar na melhor maneira possível. Agora há pouco, o deputado federal Darcísio Peronde, relator da PEC do Teto dos Gastos Públicos, transmitiu uma mensagem do presidente Michel Temer, esclarecendo o tempo de duração da medida. Diga ao Brasil que a PEC é necessária, que tem 20 anos, pode mudar com 10 anos, que eu fui mal interpretado. O presidente Michel é um homem da esperança, é um parlamentar, é parlamentarista, é constitucionalista. Ele disse assim, olha, se der tudo certo, se der tudo certo, a gente pode mudar em menos de 10 anos. E, aliás, isto é um bom problema, né? Porque se der tudo certo, nós vamos aumentar a arrecadação, vamos sair da depressão, vamos sair do desemprego, e em vez de mudar em 10 anos a PEC, se possa mudar antes. Ele fez uma afirmação porque é um homem e tem esperança. Um líder tem que ter esperança. O Ministério da Educação autorizou a criação de 74 cursos superiores, que vão abrir aproximadamente 4.500 vagas em 11 estados. Entre os cursos que serão oferecidos pelas instituições de ensino estão fisioterapia, psicologia, odontologia, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e engenharia de produção. Outras informações no portal do MEC na internet. O Banco do Brasil completou 208 anos e, para comemorar, inaugurou um novo museu em Brasília, que mostra um pouco da história do banco mais antigo do país. Uma caixa de madeira com um equipamento de metal muito pesado em cima, que ocupava quase a metade de uma sala. Você sabe para que serve esse objeto? Ele parece um negócio assim que você manda cartas para as outras pessoas. Parece que ele suga o negócio e manda para outro lugar. A Luana está certa. É um pneumático que era utilizado na década de 20 para enviar cartas de um andar para o outro. Esse é um dos 200 itens em exposição no Museu do Banco do Brasil, inaugurado nesta quarta-feira, que reúne equipamentos bancários, cédulas e moedas antigas, documentos e objetos artísticos. São 77 obras de arte de artistas brasileiros renomados, como de Cavalcante e Atos Bucão. A exposição fica aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, por tempo indeterminado. E o acervo deve ser trocado para dar mais dinamismo ao espaço. São três ambientes que reúnem objetos que contam a história do Banco do Brasil, além de uma sala de leitura e um espaço com telas e esculturas. Essa exposição está trazendo uma linha do tempo, contando a história do banco e mostrando como é que a história do banco se entrelaça com a história do Brasil nos principais fatos relevantes. Além disso, a gente traz alguns móveis, alguns equipamentos de época, que é para contar a história da evolução bancária ao longo do tempo. E também estamos trazendo aqui um acervo de obras de arte, de um acervo de mais de 1.100 itens que a gente catalogou ao longo do tempo. Nós estamos trazendo um recorte aqui dos 77 obras de arte mais relevantes desse acervo e colocando à disposição da sociedade. E tem gente que aprovou a novidade. Nós nos interessamos bastante por esse tipo de obra de arte e é legal que o Banco do Brasil tenha feito isso, tenha colocado essas obras de arte, essas artes para que a gente possa até se sentir mais próximo do banco também. Legal. A exposição funciona de quarta a domingo, de uma da tarde às sete da noite. E a entrada é gratuita. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti